Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Se torne um profissional em jogos de tiro Cuidado que ele é Rotam Tem uns policiais que são malucos E aí meu consagrado E aí meu pixelzinho Olha os caras tão grilados Vou dar uma segurada aqui um pouquinho no objetivo Nossa eu acho ela boa também Os caras Vamos regaçar esses caras bem gostosinhos Eu vou ficar mais no objetivo Ó vou voltar pro objetivo véi Vou fazer objetivo nessa partida Tá tipo o time deles lá mano Mano esse cara tá muito paradão véi que porra é essa O cara não sai dali não Aff véi que mentira O cara tá muito puto morrendo pra minha pistolinha véi Meu Deus Eu estaria também né mas Tá ligado da missão que os caras de uns 40 anos jogaram nada Mas é wei É bem isso mesmo Ô véi eu tenho 35 Você tem preconceito né Que a sua voz de 35 Nem Os caras tão puto morrendo E aí Vixe que é mas Os caras tão puto ardoado véi Os caras tão puto ardoado comigo Olha isso velho Os caras tão muito puto ardoado comigo véi Vai ser na embilhadeira, na próxima zona. Já vou pra lá, não é na embilhadeira, não é na embilhadeira. Bele. Mandar um vetalzinho lá. Mano, o maluco não sai do chão, mano. Tem um cara que só joga deitado mesmo, véi. Eu até taquei uma faquinha nele. Vou dar uma segurada pra ver se eu pego meus streaks. E tem um outro que não sai das paredes, véi. Só fica montado. Vou até levar ele agora. Desgraça, véi. Mano, consegui um fósforo. Tô menos mal. Mano, calma. Tipo, se você tá igual eu, mano, não sei o povo não dá pra jogar com as armas. Nossa, morri no meu próprio negócio, véi. Gênio. Carai, viado. Gênio, gênio. Ai, cara. É meu, é meu, é meu, é meu. Os caras estão muito putos, velho. Eu vou segurar o hardpoint. Eu queria ter pegado o helicópterozão, faltou uma kill. Eu vou segurar o helicóptero para o helicóptero. Ai, eu quero matar alguém. Nossa, que merda, mano. O narrador ainda me avisou que o cara estava ali. O narrador ainda me avisou que o cara estava ali. Eu estou regaçando os caras, mano. Meu Deus. Nossa, que regaço, velho. Mano, está muito bom isso aqui, velho. Meu Deus. Meu Deus, que regaço, cara. Você está louco. Ó, vamos tentar flanquear aqui, certeza, hein. Eu fico esperto. Caralho, velho. Uai, eu o Guerra. Parou no meio do trem. Não, e ninguém matou. Esse é o mais bizarro. Mano, vou usar o... Morre. Não foda-se, vou jogar de doze. Mano. Mano. O regaço que eu estou fazendo nesses caras. Vocês não têm noção, mano. Eu estou vendo, velho. Meu Deus. Eu estou com dó, cara. Eu estou com dó, porque os caras são tipo tiozão, saca? Ah. Mas eu estou gostando, sim, de leve. Porque eu estava zoando aí no começo. Cara, eu vou zoar agora. Os caras soam muito ruim, né? Pô, eles estão com força, velho. Coitado dos caras, velho. Mano, velho. Pega ouro nas armas aqui que faz você perder a diversão no jogo, mano. Porque eu não quero jogar de do mesmo. Só toma. É, velho. Tem umas armas que dá um grilo, viu? Nossa senhora, mano. A bala que esse cara tomou. Um cara puxou o 725, velho. Caralho. Estádio, o cara não consegue me acertar, mano. Mano, os caras são ruim demais, velho. Caralho, velho. Vamos ver qual que é a doze mais forte. Mano, os caras estão botando claimer para tudo que é lado agora, velho. Meu Deus do céu. Mano, nossa, para que eu errei essa faca, velho. Deixei ele segurar um pouco, para durar mais tempo a partida. Não pego o headquarters, não. Bom, vou matar os caras, só não passa em cima do... Não, pega não, pega não, pega não, pega não, pega não. Ô, caralho. Boa, Arthur. Não precisa matar ninguém, viu? Boa, galera. GG. Top, demais. Olha esse cara, bicho. Olha esse cara. Olha lá, ó. O que é que é isso? Esse cara está dando hack, velho.